É verdade, por acaso, vamos! Espero que não consigo, não é? Parece fácil! Parece mesmo! É fácil! Neste dia, estamos em 1632, sabiam? Estão longe! Olhava-se e eu estou a ter que me ir embora! Tenho uma coisa em 2023! Está à espera! Ao lume! 1632, morri em Lisboa! Está bem! Não posso sair para fora! Vocês viajam muito à minha conta, mas... Pois, calma! Aos 76 anos, cuidado! Para 1600 estava bem bom! Grande resistente! É verdade, bons dentes! Era aspirino! Falamos do... É verdade, todos os dias, que era por causa das doenças do coração... Falamos do escritor e historiador português, Manuel de Sousa Coutinho. Talvez o conheçam por outro nome, já lá vamos! O Manuel de Sousa Coutinho nasceu em 1555, em Santarém. Não se notava praticamente nada. Andava triciclo e não de cavalo. Andava sempre vestido preto, que era gótico, lá está. Claro, capital de gótico. E era filho de um nobre, de lopo de Sousa Coutinho, e de uma senhora da Casa dos Contos de Marialva. Portanto, daí não foi. É o que eu digo sempre. Isto não foi? Vamos perceber do que foi. Ele estudou letras. Era um homem cultíssimo. Um cultíssimo. Um homem cultíssimo. Um grande humanista. Pá, e um amigo do seu amigo também. Tem só... A joia de pessoa também. Só tem coisas boas a dizer dele. Agora, era também um grande beato. Não estou aqui a criticar. Também não se pode ter tudo, não é? Pá, pronto. A cabeça dele era... Pá, tanto dava no cravo, uma no cravo, outra na ferradura. Muito pão, pão, queijo, queijo. Para ele, Nossa Senhora no céu e a Ana Maria Maguilhá Isabel Alçada na terra já estava bem. Cuidado. Entretanto, que é a cultura e a religião. Sim, 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 sim. Entretanto, ele vai entrar, ele estar-se como novice na Ordem de Malta, que é então mais forte guarda avançada na Europa cristã contra a ameaça dos turcos. Portanto, ser da Ordem de Malta era andar a combater os infiéis, esses bocadinhos. Que se mantém por aí, não é? Anda por aí. Anda por aí. Eles andem. A Ordem de Malta existia até hoje. E eles tinham que beber um copo e toda a gente dizia. Isso é o coutinho que eu te vou te lembrar. Bebê, daste conta. Entretanto, ele vai lá combater os turcos, não é? O Império Otomano. E em 77, isto é incrível, vai para a Sardanha e é feito prisioneiro pelos mouros, os árabes. Leva no par gel preso e na cadeia vai conhecer quem? O Cervantes. O Cervantes. Estava preso lá também. Já já tínhamos falado aqui com o apósito do Cervantes. E vai escrever, vai falar do Manoel Sousa Coutinho no seu livro, há um dos livros assim. Foi presa com português, muito simpática, por acaso. Não comia com talheres nem nada, mas... Bom dia, boa tarde. Bastante nata, aprendi-se. Traziam-se uns... É um nas... Natilhas. Natilhas. Natilhas com natilhas. Olá! Ele vai ser posto em liberdade, vai para Valença e aí vai trabalhar, vai aprender, vai dar aula, vai aprender, vai estudar com um humanista espanhol, Jaime Félix. Alcone, Jaime Falcão. E aí as ideias humanistas lhe vão entrar por aquela cabeça adentro e ele nunca mais chegou. Pronto, isso aí já não volta atrás. Começou até com uma coisa muito esquisita, umas conversas muito estranhas. Sim, sim. Umas febres. Primeiro umas febres aquilo. Sim, que homens com homens, mulheres com mulheres era normal. Humanismo, humanismo, humanismo. Estávamos ainda no século XVI, aquilo foi um bocado complicado. Bom, e começa a publicar alguns poemas muito, se lermos, percebes a cultura helénica, romana a transpirar. Nada disto me interessa para a história. Ele regressa a Portugal e vai começar a ter cargos importantes no reino. Percebe-se isso, que era um homem estimado em termos politicamente. Entretanto, morre o Dom Sebastião. Há uma, já sabemos, Portugal perde a sua independência. Uma grande chatice. O herdeiro é o rei espanhol. E, de facto, ele não foi grande inimigo dos espanhóis porque o rei Filipe lhe vai fazer sempre mercês e mais cargos e mais cargos e mais cargos. Eu sou amigo das Cervantes. O que vai ser um problema na sua vida mais tarde. Portanto, ele caça, estamos ainda em 1583, com uma rica herdeira, Dona Madalena de Vilhena, que era viúva de um tipo, chamado Dom João de Portugal. Um tipo cujo pai tinha pagado, o Dom Manuel de Portugal, vem referido, o Camões agradece-lhe porque pagou parte da publicação dos Lusíadas, o pai do primeiro marido. Isto está tudo ligado. Era um tipo, está tudo ligadíssimo. Em Portugal também eram duas pessoas. Pois, claro. Quer dizer, havia mais, mas... Este tal Dom João de Portugal, o primeiro marido da Madalena de Vilhena, tinha morrido em Alcácer de Quibir com o rei Dom Sebastião. Ela estava viúva, tinha ficado rica. E eles lá casam, eles tinham três filhos do primeiro casamento, ela, e ele vai criá-los educados ali. Educados com uma fortuna gigante. Ela tinha uma fortuna grande da mãe e depois também tinha ficado bem do marido, uma pensão boa, de sobrevivência. Não trabalhava, nunca tinha trabalhado. A pensão de viúves na altura. A segurança da porta. Ela também nunca abriu uma porta. A segurança social portuguesa já era ótima na altura. É verdade. Eles mudam-se para um palácio em Almada e é lá que ele vai continuar a ocupar os mais altos cargos. Entretanto, ainda vai a Tanger e tudo isto, cada vez que vai numa expedição destas, o rei diz, toma lá mais dinheiro, toma lá mais cargos. Vai em executiva, querido. Não vai... Sim, não vai com a... Também vai para... Está nas Américas. Entretanto, há uma grande chatice. A cidade de Lisboa, há uma peste, a peste não foi só aquela peste negra medieval, não é? Vai haver regularmente pestes. É bom até para limpar. E então a administração pública diz assim, mudou-se muita gente ali para a Almada e eles querem que ele saia do palácio dele para se instalar lá à administração central. Ele acha aquilo, temos que ver, é a honra da época, no século XVI. Ele diz, era o que faltava, eu saio da minha casa para virem para cá a Dona Tereza do PBC. Passarem aqui a linha de comboio, aqui à frente da casa. Nunca mais a pessoa dorme. Ele fica muito ofendido e vai para Madrid e manda incendiar o seu próprio palácio para que ninguém lá fique. Ah, pois é. Isto é que eram homens com honra. E ele diz, é a minha própria condição de fidel que está em causa. Tem isqueiro, tem isqueiro. Tu tens isqueiro. Vai tudo, vai tudo, vai tudo para o Catano. Bom, ele volta a Portugal e aí faz, recupera os seus cargos, então as pessoas já esquecem daquilo tudo. Vai às Américas, voltam. E depois, por razões que nunca ninguém percebeu muito bem, a certa altura, volto lá destas andanças todas, tanto ele como a mulher, vão entrar para uma ordem religiosa, os dominicanos, ela vai para o convento do Sacramento em Lisboa, com o nome Soror Madalena das Chagas, e ele, não sei se já o adivinharam, vai para a Benfica com o nome religioso de Frei Luís de Sousa. Agora, tal e quatro. Eu fico sempre apanhada por estes twist. Sim, é incrível, é incrível. Agora, nunca se soube porque é que eles foram para um convento, cada um no seu canto, nunca se soube. E então, isto foi dando origem a lendas. Uma das lendas é que chegou um forasteiro que tinha estado, tinha conhecido, vai lá à casa deles, e tinha conhecido, em Jerusalém, um tipo que era igual a este quadro, e ela, este quadro é o meu primeiro marido, que morreu em Alcácer Quibir, e ela disse, não, que eu o vi em Jerusalém, o tal Romeiro, claro, e então, supostamente, era, estava vivo o Dom João de Portugal. É uma lenda que é, claro, é matéria para o Homem da Garrete ter escrito a sua peça ao Frei Luís de Sousa, já se sabe que o tal primeiro marido volta, e eles vão para um convento, porque tinham sido muito pecaminosos, claro, é mentira, é uma lenda, já se sabe, está nos documentos, à data de quando eles casaram, estava completamente provada e documentada a morte do Dom João de Portugal, isto é uma lenda linda da história de Portugal, parece ter sido mesmo por verdadeiro fervor religioso, e talvez por um certo nacionalismo dele ter se percebido que tinha sido, de certa maneira, colaboracionista com os espanhóis, e resolve lá viver. Eles viveram, por escolha própria, em extrema pobreza, severa austeridade e rigorosa penitência, sinto, também se foi enfermeiro lá no convento, e nesta altura que ele se vai dedicar mais a sério à literatura e ao seu enriquecimento espiritual, também rezando, e ele escreve importantes livros de história, ele foi um historiador também importante, também não tinha mais o que fazer lá no convento. Ao contrário da peça do Garrete, para quem se lembra, e para os miúdos que estão a estudar lá agora, ele e a Madalena não tiveram filhos, ele na peça tem uma filha que morre à frente deles, claro, porque é o símbolo do pecado de eles terem casado assim. Eles morrem, cada um em separado, no seu convento, e nunca mais se voltaram a ver. Consta que nos últimos tempos, a Madalena recebia umas estranhas e suspeitas chamadas no seu telefone, e quando a Madre Superior lhe perguntava quem era, ela disfarçava e respondia ninguém. Manuel de Sousa Coutinho, o Frei Luís de Sousa, morreu, faz hoje 391 anos. Música 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 Música